E a Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a segunda etapa da Operação Rotas da Fé, que é o retorno dos ônibus de peregrinos às cidades de origem. Mais de 10 mil policiais estão posicionados ao longo das rodovias federais de todo o país, orientando e garantindo a segurança aos deslocamentos. Na primeira parte da operação, mais de 9.500 ônibus foram abordados e fiscalizados em cerca de 50 mil quilômetros de rodovias. Por precaução, a Operação Rotas da Fé vai até o início de agosto, quando o retorno das caravanas estiver concluído.